Estamos de volta com o programa da comunidade, você pode participar ligando 3307-3951 e 3307-3952. Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que estamos falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara até 4 porções. Olha só quanto vem dentro de cada flop de Sazon. Com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. Esse é o custo-benefício de cada um desses sachês, viu? E além de tudo isso, você não precisa ficar mais cortando cebola, tomate, aquela coisa que você sempre faz, né? Mas se você é uma daquelas donas de casa que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use Sazon. Sazon tem 11 sabores e você pode variar e pode repetir. 11 horas e 32 minutos. Diz pra mim qual é o tempero de hoje. Eu vim correndo pra poder chegar aqui na mesa. Qual o tempero de hoje? Hoje o tempero é o vermelho para carne. Por quê? Porque é o tempero da nossa ganhadora. Ah, é? Hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira, tem resultado de promoção. Tem um super kit pra ganhadora que vai trazer pra gente aí a Raquel do Jorge Teixeira. Eu acho que ela tava preparando, olha ali, ó. Ainda botou um filhote ali junto. Põe a foto aí da Raquel rapidinho. Coloca aí que a gente tá vendo ali, ó. A alegria de ser mãe é poder fazer uma comida com qualidade para os meus filhos. Que beleza, hein? Vermelho pra carne. Já valeu. O bilhete, tradicional bilhete. E olha, ela colocou. Escrito, manuscrito. É o mesmo bilhete que a Gúlius trouxe pra gente hoje, olha aí, ó. A importância do manuscrito que vem se perdendo ao longo do tempo. Vem se perdendo, por causa dos teclados e mais teclados e teclados e teclados. Por isso que a Marcia Lasmar não deixa a genuína maneira de se comunicar, não é? É, falando, escrevendo, né? Mandando carta, verbalizando. E você viu aí a foto da Raquel. E a Raquel levou pra casa o super kit. A Raquel vem buscar na segunda-feira o kit. Porque toda semana a gente traz aí um kit de sazon pra você com 11 sabores, com azeite, com tudo de bom. E no final do mês, fica aqui, já que tu tá aqui, né, Maralzinho? Claro, gostava. No final do mês... Você acha que eu vou lhe abandonar? Não, né? Fica aqui, então. No final do mês tem um jogo de panela. Coloca aí um jogo de panela novinho em folha, porque é panela nova. Eu tô precisando de uma frigideira dessa, olha. Não é uma frigideira dessa pra fazer uma tapioca. Eu jogo ela pro ar, ela dá duas voltas e cai do outro lado, assim. É espetáculo. É um show de bola, né? Com aquela linhaça ali. Linhaça, chia. Tudo que é comida de passarinho agora tem em tapioca. Aquela tapioca beneficiada, né? Beneficiada que tu usa? É beneficiada? Melhorada? É coisa assim. Eu uso isso, né? Já é inspirado em você. E também um mix pra fazer aquele molhinho natural usando sazon no final do mês, viu? Marcial Asma, melhor que isso. Só as ideias dos chefes amazonenses que se encontram pra mostrar que tem comida criativa. É a culinária amazonense no Super Festival Brasil Sabor Evento, que é um evento gastronômico que tá reunindo pelo menos 14 restaurantes. E quem pensa que vai pra lá pra comer caro, não vai não. Tá com fome, hein? Oh, amarelo. Tá com fome? Sim, amarelo. Então vai dar mais. Se você tá aí do outro lado, tá com fome, se prepare. Salve do rucu. Se prepare. Eu vou dizer uma coisa. Você que tá em casa ainda, tem sorte. Mais que a gente. Porque aí vai dar fome, você vai lá na geladeira e ataca. Então a comida tá quase pronta ali. Sabe o feijão? Sabe aquele feijão quando tá quase pronto? Sabe? Quando eu era curuminha, eu pegava só o caldo. Antes de ficar pronto. Aí botava uma farinhazinha e arrebentava. Antes de ficar pronto. E você que tá em casa vai poder fazer o mesmo. A gente não. A matéria inspira a comida. Solta aí, diretor. Pirarucu seco, chicória, castanha do Pará, macaxeira e molho de cupuaçu com pimenta. Essa mistura regional são os ingredientes desse bolinho de peixe. Nós criamos esse prato especialmente pro evento. E foi um prato, assim, bastante simples, mas que valoriza muito a nossa culinária. Essa outra combinação leva cachaça, mas apenas 10 ml. A fruta local escolhida para esse mousse foi araçaboi e decorado com fissales, um fruto exótico. Como nós não estamos na época do araçaboi, e aí eu fui atrás, como é que eu consegui? Uma funcionária minha me conseguiu uma fruta e o resto eu consegui congelado. Um dos pratos é o quiche, uma empada de tambaqui com tucupi ao molho de maracujá. Bora provar? Como pediam produtos na Amazônia, então eu resolvi inovar com o tambaqui, que é um peixe muito famoso daqui. E através de bastante pesquisas, nós saímos aí, essa quiche que você está vendo aí agora. Outro peixe que ganhou destaque foi o aruanã, que fez um contraste com esse risoto de jambu. Quando eu li isso, que era aruanã com molho de barbecue, eu pensei assim, poxa, será que combina? E aí me surpreendeu realmente, e eu não esperava, e se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10, eu daria mil. O Festival Brasil Sabor já está na décima edição. Esse ano, 14 restaurantes participam e todos os pratos estão com 30% de desconto. O festival, ele acontece, não é um dia, hoje é o dia da abertura, e a partir de amanhã, na verdade, a partir de hoje, esses pratos estão sendo servidos a preços promocionais nas casas que participam do evento, sempre valorizando a culinária local, os ingredientes locais. Tucumã, maracujá, laranja e várias espécies de peixes. Tudo para formar uma combinação de pratos que só a Amazônia pode proporcionar. O festival vai até 31 de maio. Para saber quais restaurantes participam, é só acessar www.brasilsabor.com.br A Porta só não disse para a gente o que fazer depois que você assiste essa matéria, né? Para parar essa vontade que você sente de comer a tela da televisão. Não, ele não disse, Amaral, porque ele comeu lá, né? Você viu que o Diego Cativo fez a matéria aí, aproveitou a matéria e experimentou ali um pouquinho dessas gostosuras que esse festival está trazendo aí. É por isso que ele não pensou na gente depois, entendeu? Vamos fazer uma coisa, Marcinha. Vamos fazer o seguinte. Você que está em casa assistindo a gente, são 11 horas e 38 minutos. Se inspirou com essa refeição que a gente está mostrando aqui? Se inspirou com esses pratos coloridos? Manda aí uma foto no nosso WhatsApp do que você está preparando para almoço. Adoro fazer isso, Marcela Asmar. Manda aquela foto especial pelo nosso WhatsApp do que tem para o almoço hoje aí na sua casa. A gente vai já mostrar aqui na tela. Eu adoro isso também. Vai já mostrar aqui na tela. E aí quando a gente pede assim, Marcela Asmar, o que chega aqui de fotografia bacana, vai do bodó assado, aquele prato gigantesco, o famoso prato de pedreiro, com aquele arroz, feijão, macarrão e aquela coxa e sobrecoxa de frango. Oh, delícia, Marcela Asmar. Oh, Amaral. Aliás, essa semana eu peguei o diretor Ivan Nascimento lá no refeitório, diante de um prato desse. Só dava para ver o cucuruto, porque o prato encobria o restante. E aquela boca com aquele monte de dente, né? E ele traçando, traçando. Traçando o frango. Era frango, Amaral? Era coxa e sobrecoxa? Positivo. Ele adora um PF. Para poder dar sustância tem que ser um PF. Manda a foto, que eu adoro esse tipo de coisa que o Amaral faz, porque mostra aí como é que está o teu dia a dia, mostra como é que a coisa acontece aí na casa, né? Ainda mais naquela correria com a criançada, indo para a aula. Não se esquece, que a criançada está comendo lá, já se arrumando, daqui a pouco tem que correr para a aula. E olha só, Amaral, a mulherada que come demais, né? Depois fica inchada. Quem, Márcia? Quem? Eu, por exemplo. Né? Quem? Quem? Mas olha só, não é só comida, não é só comida que incha, não, minha gente. Mas qual é o nome disso? É retenção de líquido? Retenção de líquido e não é com tanta comida só. Me disseram, Marcelo Asma, que já tem um tratamento inovador para isso. Diz que é para botar torneiras, uma do lado, outra do outro. Ô, se desse certo, eu dou frica. Essa torneira. Olha só, Amaral, a gente come demais, coloca muito sal, e esse sal retém líquido, e problema hormonal também. Ou seja, a gente tem um monte de coisa que pode resolver, sabe o quê? Com o segredo, a gente acabou de falar, com comida. Com comida, com uma boa alimentação, você pode resolver esse problema de retenção de líquido. Ô, eu quero ver essa matéria, viu? A matéria da Laila Pereira. Coloca aqui para mim na tela. Quem tem retenção de líquidos nem sempre está gordinho. O inchaço é o resultado do excesso de líquido no tecido abaixo da pele. O problema pode ser causado por uma alimentação inadequada. Lembrando que o sal, ele não apenas é na forma, naquele pozinho branquinho que a gente tempera a comida, que a gente coloca na comida. Mas muitos alimentos industrializados, em conserva, existe esse elemento sódio, que introduzido ali dentro para realçar o sabor, acaba também fazendo com que o nosso corpo retenha muito líquido. Alguns alimentos e bebidas são naturalmente diuréticos. O principal item aliado contra a retenção de líquidos é a água. Ao contrário do que se pensa, quando o corpo está inchado, é importante hidratá-lo para estimular a ação diurética. Mas a dica só vale para algumas bebidas. Álcool e refrigerante estão na lista de inimigos. A água de coco é um diurético natural. Ela é rica em vitaminas, minerais, aminoácidos, antioxidantes e enzimas, o que possibilita a absorção mais rápida dos nutrientes e a liberação de líquidos. Há 15 anos, João trabalha vendendo água de coco. E todo início de semana, os clientes são os mesmos. Tomaram muita cerveja, beberam demais. Aí eles vêm aqui, tomam água de coco no copo e tomam bastante. Frutas como o abacaxi, a melancia e o melão têm uma enzima que ajuda a diminuir o acúmulo de líquidos no organismo. E Olane sofre com a retenção de líquidos no corpo. Há dois anos, começou a tomar chás de ervas. Fui recomendada pela nutricionista e pela moça que faz a drenagem. Mas quem não gosta, por causa do gosto amargo dos chás, pode optar pelos sucos. Abacaxi, cortelã, maçã também é muito bom. Carambola, sai muito. Temos agora o suco detox. Na moda, o suco detox potencializa a desintoxicação do corpo. A jornalista Isabela Siqueira, há dois anos, mudou a alimentação e virou adepta desse tipo de suco. Além dele ser indispensável, ele é uma coisa muito prática. Primeiro porque ele é congelado, eu posso fazer, congelar, deixar nas garrafinhas e durante o dia eu ir tomando. E é uma coisa que me dá saciedade, que me bota mais disposta. Frutas e verduras combinadas em formas de suco, saladas, enfim, numa alimentação equilibrada, elas podem produzir maravilhas no nosso corpo. Procedimentos estéticos podem ajudar nesse processo. A drenagem linfática é uma técnica de massagem que elimina líquidos acumulados no corpo. A retenção de líquido, ela ocorre nas mulheres, a localização em maior parte no abdômen, nas coxas e no braço. Então a gente foca nessa região. A retenção pode causar problemas graves como a trombose. Por isso, o ideal é buscar ajuda profissional. Olha só, uma super informação para quem está se achando um pouquinho. Tem um outro teste, viu, Amaral, que a Águida Ribeiro, que é uma amiga minha, que é fisioterapeuta, ela de vez em quando faz em mim ali para poder saber. Se você apertar assim, uma região do seu corpo, principalmente as coxas, aperta lá. Se o sangue demorar muito para voltar para o lugar, é porque você está com retenção de líquido. Então, é, é, mais ou menos isso. E aí, o que você tem que fazer? Ver o que está errado aí na comida. Como é que é, Marcelo Asmar? Espera aí, espera aí. Isso é importante. Por favor, venha cá comigo, meu amigo. Como é o negócio aí? Está de andinha. Não, não estou, não. Isso é importante. Vai lá na coxa. Aperta. Vai ficar branco quando você vai apertar, claro, né? Porque você está espalhando sangue ali. Certo. Aperta. Entendeu? E aí? Se demorar muito para voltar ao normal, é porque está com retenção de líquido. Aí tem que procurar aí uma forma de corrigir. Para fazer a drenagem linfática... Serve na mão, no braço, assim. Aperta. Não, acho que só... Estou com retenção de líquido. Viu como demorou um pouquinho para voltar, né? Mas não sei, assim, acho que é melhor na coxa. Depois tu faz o teste, só tu e tu. Entendeu? E faz. Funciona mesmo. Funciona, funciona, porque quando você está com a circulação, quando você está com retenção de líquido, você fica com a circulação meio lenta, difícil, né? E aí a retenção de líquido acaba demonstrando por alguns sinais. Além do inchaço e tal, aperta lá, não volta muito rápido. Eu acho que isso acaba acontecendo, por exemplo, com quem passa aqui, né? Por exemplo, as meninas aqui da redação. Passam o dia quase todas sentadas aí, né? Ao telefone e tal, não tem muito tempo de levantar. Às vezes vai ali tomar um café, mas não é suficiente. E se já tem a retenção de líquido, acredito que isso agrava. Piora, piora muito. E é importante dizer também que a gregagem linfática... A Isabela Siqueira já está, né? A Isabela já está se cuidando ali. Já está lá na redação com o detox congelado ali, o picolé de detox. E eu aposto que a Isabela de vez em quando levanta, de hora em hora, vai dar uma caminhada pela redação, dar uma movimentada, que é importante ativar a circulação fazendo umas atividades durante o dia. Mas tem muito conhecimento na área, né? Já descascou muito abacaxi. Porque a pessoa tem muita retenção, né, Amaral? E aí tem que dar um jeito aí. E assim, olha, eu fiquei numa dúvida, o diretor estava falando ali no meu ouvido, em relação a essa massagem aí, que é a drenagem linfática, é isso? É a drenagem linfática que serve para adrenar esse líquido, não. Aí a pessoa tem que saber direitinho, vai numa ginecologista antes, vê como é que estão os seus hormônios, está tudo direitinho para poder fazer esse tipo de massagem. Tem que ter uma prescrição médica. Tem que ter uma liberação médica. Liberação médica. Tem que ter uma liberação médica. É importante sempre procurar isso. Porque às vezes, Amaral, a mulher fica nessa... Você achava que eu vinha tirar onda com você, né? Não, eu vim me esclarecer um pouco. Eu tenho mulher em casa. Não, eu sei, eu sei. A tua mulher sabe muito. A tua mulher sabe demais. A Roberta, me dá para falar nisso. Um grande beijo para a Robertinha, me dar. E um beijo também para a dona Chica. Né? Que tem que mandar um beijo para a dona Chica. Que de vez em quando manda uns bolos assim, deliciosos. Voltando à questão da alimentação, o que é que tem que fazer? Eu acho que o principal de tudo isso é procurar realmente a nutricionista para saber o que você precisa. Todos nós somos individuais, somos únicos e cada um precisa de uma alimentação indicada para cada tipo de... Você gosta de bolacha de motor? Adoro. Principalmente aquela que tem lá na tua baia. Cadê? Quem pode pegar lá para mim? Luana, corre ali na Baia do Amaral e pega aquele pacote de bolacha de motor. Pega aquele pote lá. Vem lá, meu filho. Cadê o Cristiano Moreiro? Pega lá, maninho. Cristiano Moreiro, cadê você, Cristiano? Ele veio aqui massageando aquela barriguinha dele. Vem cá, Cristiano, corre aqui, corre aqui. Não tem aquele, não tem aquele, aquela quiche de peixe, não tem. Não tem aquele peixe com chicória que a gente mostrou na matéria. Peixe, aquele tambaqui desfiado. Não tem o tambaqui com jambu e tucupi lá do Geraldo, que eu acho que devia estar nesse festival. Tem bolacha de motor. Traz para cá, Luana. Traz aqui, minha filha. Vem cá, Cristiano. Vem cá, eu estou te chamando, rapaz. Larga rapidinho aí, corre aqui, que eu vou te dar essa bolacha de motor, que você estava com fome. Vem cá, vem cá. Meu Deus. Manda o Josiel vir buscar. Sacode a bolacha, Marcelo Asmar. Por que, Maravilha? É para ficar mais crocrante. Essa é conversa fiada, hein? Nunes Filho, chega aqui, Nunes. Gosta de bolacha de motor, meu companheiro? Isso aqui dá uma salvada, minha gente. Olha, doutora Bizaí, estou comendo lúten. Nunes, oferece aí ao Nunes. Caiu, eu vi. Eu vi ele pulando aqui na redação. Eu agradeço, vou deixar para uma próxima. Não vai querer, porque está cantando. Marcelo Asmar, vai que é sabotar o Nunes Filho. Mãe, a gente está aqui falando. Vai, mal de falar de boca cheia, né, meu irmão? Vamos fazer o seguinte, Massinha. Distribui ali para a Sara, para o Eduardo, as fora. Pode distribuir, pode distribuir. Acompanha ela aqui, acompanha ela aqui, acompanha ela. Acompanha ela. Isso, Rude, vai lá, Rude. Vai lá, Rude. Rude, vai conseguir, Rude. Isso, vai, Marcelo Asmar. Começa com a Sara. Calma aí, Zé. Isso aí, isso aí. Vai distribuindo bolacha de motor. Pela minha gente. Come, minha filha, come. Tome a bolachinha. Marcelo Asmar fazendo a distribuição da bolacha de motor. Olha, isso só acontece no programa agora, o programa da comunidade. Você que está assistindo a gente em Tefé, por exemplo, já deve ter comido muito isso, indo de barco daqui de Manaus para Tefé. Para Coari não é diferente. Pega aquele ajato, se levar a bolacha de motor na mão, vai se dar muito bem, meu amigo. Isso é um santo, é uma santa solução, Ricardinho. Marcelo Asmar, diga lá, Marcelo Asmar. Você já comeu bolacha de motor em motor de linha? Já comi bolacha de motor em motor de linha. Indo para onde? Indo para Santo Antônio do Issá, cinco dias de viagem, três dias de viagem de ida, cinco de volta, aquela bolachinha no café da manhã, aquele barulhinho e a gente saindo da rede direto, fazendo fila no banheiro, banheiro de madeira, a gente está lá. Eu acho que dá mais tempo de viagem, mas tudo bem. São 11 horas e 49 minutos, você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência. As linhas do Agora estão abertas e você pode mandar uma foto para a gente pelo WhatsApp dizendo o que tem para hoje aí. Qual é o almoço de hoje aí na sua casa, meu amigo? Faça aquela foto animada e mande para a gente que a gente exibe aqui direto na nossa tela. Enquanto isso, tem telespectador na linha do programa da comunidade. Quase 11h50. Alô, bom dia! Bom dia, Marcelo. Com quem eu falo? É com o... Está ruim a ligação, Ricardinho? Tenta melhorar aí para eu ouvir direito aqui o telespectador. Vou dar bom dia mais uma vez para você. Fale comigo e me diga o motivo da sua ligação e, principalmente, qual o seu bairro? Bom dia. Bom dia. É daqui para o Brasil. Vamos fazer o seguinte, não desliga, não. Faz assim, olha. Diminui o volume da TV e escuta a gente apenas pelo telefone. Diminui o volume da TV e escuta a gente pelo telefone. A ligação vem de Manaquiri, interior do Amazonas. Alô, Manaquiri, aquele abraço. Agora sim, vou dizer bom dia de novo, que agora vai melhorar a comunicação. Alô, bom dia! Bom dia! Com quem eu falo? É o Ricardo. Ô, Ricardo, seja bem-vindo ao programa agora, o programa da comunidade. Você fala com a gente de Manaquiri, não é isso? Isso. Qual o motivo da sua ligação? Eu quero fazer uma vez na cidade de Manaquiri. Um ramal do Rio. Tem um ramal aí em Manaquiri que está em condições precárias, é isso? Isso. Qual é o ramal? O ramal do Rio. Ramal, repete de novo que eu não escutei direito, olha. O ramal do Rio. Está tendo contrabando de madeira nesse ramal? Isso. O ramal se encontrou quando ele se direta de novo, já está tudo perfeito. Ele se sentiu uma habitude de tirar onde ele tem a madeira, acho que está aqui no ramal do Rio. Aí eles compram que ele está lá, já não está na ponta. Quando ele está na ponta lá, não vê a madeira dele. Muito bem. Eu não tenho atenção dele, se não me deparando que eu perdoe. Ele está de agenouro. Está certo. Muito bem, obrigado pela sua ligação. São 11 horas e 51 minutos. Apesar da dificuldade na comunicação, a gente não aborta a ligação, não. A gente procura entender da melhor maneira possível para trazer as informações do telespectador que tem trabalho de ligar para a gente lá de Manaquiri para fazer uma denúncia grave de exploração madeireira ilegal. A gente precisa ir ao conhecimento das autoridades que estão ali em Manaquiri. Vamos mobilizar alguém do Batalhão Ambiental para fazer uma blitz ao longo da rodovia que dá acesso à Manaquiri. Apesar de estar ligada a uma rodovia federal, mas a rodovia que liga Manaquiri até a BR-319 é uma rodovia estadual e precisa de fiscalização estadual. O Batalhão Ambiental é responsável por isso e pode abordar muito bem e evitar essa exploração madeireira ilegal que acontece em Manaquiri. E as autoridades, infelizmente, não estão fazendo nada por lá. Queria saber se não tem Secretaria de Meio Ambiente no município de Manaquiri. Queria saber se não tem nenhuma autoridade ambiental que possa impedir esse crime que vem sendo cometido. Seja necessário que o telespectador ligue para a gente de lá para fazer a denúncia. É um absurdo isso. São 11h53 e a denúncia da população na tela do programa agora, o programa da sua comunidade. Vem aí, Marcelo Asmar, fique ligado. É Dica da Marcinha. Contigo, Márcia. Manda ver. Deixa comigo, Omaral, porque é um bom tempo que eu falo de calcitrã. E é um bom tempo que eu falo que calcitrã é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Vejam esse depoimento. Uma consulta de rotina que faço com um ginecologista foi identificado o princípio de osteoporose. Sendo assim, ela me indicou que eu fizesse reposição de cálcio. Fui atrás, conheci calcitrã. Comecei a tomar calcitrã, fiz novos exames e vi que minha doença estava estabilizada. E como eu prezo pela minha saúde, vou continuar tomando calcitrã. Viu só? Calcitrã repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitrã. Mas preste atenção. Ao chegar à farmácia, não aceite outro cálcio. Exija calcitrã. Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Escolha calcitrã. Amaral, é contigo. São 11 horas e 54 minutos daqui a pouco depois do intervalo. O programa agora vai mostrar para você quem é o bandido primo do Curupira. Ele tem dois pés direitos. Acredite nisso, meu amigo. Ele tem dois pés de um lado só, pé direito. Ele, inclusive, assaltava e provava a roupa, provava o sapato antes de sair da loja. Veja só que ousadia. É destaque de polícia que vem do Manoa, zona norte da capital. E que você confere em detalhes já já depois do intervalo no Agora, o programa da sua comunidade. 11 horas e 54 minutos. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho